Olá, o Grupo Liberal recebe hoje o ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça, Férgio Moro, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, e que está também lançando, está no período de lançamento do seu livro, que conta um pouquinho dos bastidores, das decisões da Operação Lava Jato. E está conosco aqui também a Rita Soares, editora de opinião. Moro, vamos lhe chamar de Moro, do senhor Moro. Moro, fala-se. Senhor, e lhe agradecendo e só reforçando para quem está nos acompanhando pelo YouTube essa entrevista está sendo veiculada nesta sexta-feira, a partir de 12 horas, de meio-dia, na Rádio Liberal para todo o Estado, nas nossas redes sociais, arroba o Liberal, no Jornal Liberal Impresso, de domingo, e para quem está nos acompanhando, então, pelo liberal.com, pelo YouTube, em todas as redes. Rita, bem-vinda, me ajuda aí, então, nessa entrevista, e pode iniciar já com a primeira pergunta. Obrigada, Daniel. Obrigada, Sérgio Moro, por ter aberto aí um espaço na sua agenda, que a gente sabe que é uma agenda de pré-candidato, parece que está bem corrida, né? Para conversar com os leitores, ouvintes, internautas aqui da região. Eu queria começar com uma pergunta que provavelmente, quer dizer, provavelmente não, eu vi que o senhor já respondeu várias vezes, até porque tem um vídeo aí que viralizou numa entrevista sua ao Fantástico, dizendo que não seria candidato em hipótese alguma. e aí, de repente, a gente tem uma pré-candidatura sua. Isso não gera, de alguma forma, uma desconfiança do eleitor? Como é que o senhor está trabalhando essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude em relação ao discurso que era anterior ao seu? Rita, primeiro, eu queria cumprimentar a todos aqui, também, Daniel, agradecer esse convite do Grupo Liberal para poder falar nesse meio de comunicação, que a gente sabe é tão influente no Pará e na região amazônica. Olha, Rita, a explicação é muito simples. Essa entrevista foi em 2018. Qual era o cenário em 2018? Eu havia trabalhado como juiz na Operação Lava Jato. A Lava Jato foi a maior investigação sobre corrupção na história do Brasil. E, pela primeira vez, a gente começou a ver casos de corrupção sendo julgados, pessoas sendo condenadas, pessoas respondendo pelos seus crimes. Até o inacreditável aconteceu de criminosos confessarem e devolverem o dinheiro que tinham roubado. Então, foi uma grande conquista, não minha, foi uma conquista institucional, da própria povo brasileiro, que foi às ruas lá, protestar contra a corrupção. Em 2018, eu dei aquela entrevista, eu havia aceito o convite, que foi feito pelo presidente eleito, em 2018, para ir ao governo, e foi me dada uma carta branca. Olha, o objetivo é consolidar o combate à corrupção. Em Brasília, o que um juiz em Curitiba não poderia fazer, o ministro em Brasília conseguiria. Havia outras pautas, evidentemente, combate ao crime organizado e a criminalidade violenta, eu posso falar disso depois, tá? Mas, naquele momento, eu estava indo para o governo, entendendo que meu trabalho na Lava Jato estava encerrado, e eu poderia contribuir mais com o país, ali, para consolidar aquele trabalho contra a corrupção. O que eu acreditava? Que todas aquelas revelações levariam o sistema político a reagir positivamente. ou seja, mudando a lei, alterando ali, diminuindo as oportunidades para roubo do erário, tornando a legislação mais dura contra a corrupção. E eu fui para o governo com esse objetivo. Eu atuei sempre nisso. Apresentei um projeto de lei nesse sentido. Sempre defendi a autonomia dos órgãos de investigação. Sempre defendi ali que ninguém deveria ser poupado, se alguém fez uma coisa errada, das investigações. Então, era outro cenário. Saí do governo, porque o meu projeto, isso já é notório, é sabido, foi sabotado pelo presidente da República, saí, preferi ali sair do que virar cúmplice de coisa errada. E o que acontece? Durante todo esse tempo que eu saí, eu fui observando o que estava acontecendo no Brasil. primeiro, essa tragédia da pandemia. Depois, a economia, que vem mal já há muito tempo, mas está muito mal hoje, com esse desemprego, com fome, com juros altos. E quando eu falava sobre eleições de 2022, com as pessoas, e eu conheço bastante gente, a impressão que eu tinha é que a gente não estava indo para uma eleição, a gente estava indo para um funeral, por conta dessa polarização entre dois candidatos que querem fazer do Brasil um palco de batalha, um palco de guerra. E muita gente me falava, ó, coloca o seu nome à disposição, você pode romper essa polarização. Depois de refletir muito, eu até preferia ficar no setor privado, estava cuidando da minha vida, calma, estava até no exterior. Mas, olha, eu quero ter um país para voltar. E se eu posso contribuir, posso ter uma chance para romper essa polarização e apresentar um projeto consistente para os brasileiros, para as brasileiras, eu vou fazer isso, eu devo isso ao país. Só complementando aqui, Daniel, o senhor se vê como um salvador da pátria? Não, de forma nenhuma. Assim como foi na Lava Jato. A Lava Jato foi um trabalho institucional. O que faz um país forte são as instituições fortes, robustas. E ali o trabalho não foi só meu, foi de Ministério Público, policiais, foi de outros magistrados. Ou seja, a população apoiou em massa a Lava Jato. E, da mesma forma, esse projeto agora não é meu. Esse projeto eu estou liderando apenas, mas estou ali no Podemos, que eu me filiei. Nós estamos conversando com muita gente, seja da política, seja da sociedade civil. Chamamos especialistas. É um dos economistas mais renomados do país. A gente quer fazer um projeto consistente e rodar o país. Vou para o Pará, vou rodar o Pará aí. E a região amazônica, vamos em todos os lugares, para apresentar esse projeto, ouvir sugestões das pessoas. Esse projeto eu só estou liderando, mas nunca me vi e nunca defendi. Olha, quem fala que é um mito é outra pessoa, quem fala que é uma ideia é outra pessoa. Eu nunca me coloquei dessa forma. Eu sou uma pessoa como todos vocês. Moro, aproveitando aí, a gente quer, claro, ouvir um pouquinho das propostas, as ideias, na verdade, ainda de um eventual mandato, já que é pré-candidato. Mas, entrando um pouquinho nessa questão da Lava Jato, como é a tua avaliação, considerando, você teve um trabalho, foram madrugadas, enfim, estudo, etc., e hoje ter anulação de condenação, ter questionamentos, suspeição. Como é que o Moro vê o contexto atual de todo aquele trabalho que foi feito? Olha, eu vejo com tristeza, porque o trabalho não foi só meu, foi de muita gente. E, no fundo, como eu disse agora há pouco, foi uma conquista da sociedade brasileira. A gente não pode esquecer os milhões que foram às ruas em 2015, 2016, protestar contra a corrupção. Eu respeito muito os tribunais, as instituições. Eu não sou uma pessoa que fica atacando o ministro, ou fica atacando quem quer que seja. Agora, essas decisões de anulação de condenações por corrupção, por mero formalismo, por tecnicismo, para dizer lá, não era a Justiça Federal, era a Justiça Eleitoral que tinha que julgar por conta de uma mudança de jurisprudência, essa mudança da execução em segunda instância. Isso são decisões lamentáveis. Eu respeito muito. O Supremo tem um presidente excelente, que é o presidente, o ministro Luiz Fux, mas tem algumas decisões da Justiça, e o ministro Fux até tem sido vencido nessas decisões, que não conferem com a realidade, como, por exemplo, a anulação da condenação do ex-presidente, ele nunca foi perseguido, e a gente sabe o que aconteceu lá atrás, na Petrobras, que ela foi saqueada durante o governo do partido do PT, ou seja, os tribunais têm que se preocupar em fazer justiça na forma da lei, e deixar de lado esses formalismos e tecnicismos, e dar uma resposta para as pessoas. As pessoas querem ver quem rouba o erário, quem rouba dinheiro, quem desvia dinheiro que depois falta nos cofres públicos, na escola pública, no hospital, tem que ser punido, e tem que ser punido com rigor. O senhor não acha que, se a gente abrir mão do que o senhor chama de tecnicismo, de formalismo, a gente coloca em risco o cidadão comum que, numa situação, pode ser condenado injustamente, exatamente porque esse tecnicismo, essa formalidade, não é cumprida? Rita, todo mundo que foi condenado na Operação Lava Jato, vamos colocar três exemplos, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Lula, todo mundo foi processado, acusado de ter recebido suborno, propina, e a gente tem aquele gigantesco esquema de corrupção, certo? Anular essas condenações por motivos formais, eu acho que não tem justificativa para isso de forma nenhuma, como se isso acontecesse em outros locais, provavelmente haveria uma revolta, então é uma coisa muito diferente, é claro que a lei está aí para proteger as pessoas, mesmo contra o próprio Estado, contra acusações abusivas, mas não é disso que a gente está falando, o que a Lava Jato revelou é um fenômeno que a gente chama de captura do Estado, o Estado, a Petrobras, vamos colocar aqui o principal exemplo, ela foi capturada, ela não estava lá para servir o povo brasileiro, ela estava lá para servir políticos para se enriquecerem, diretores para se enriquecerem e para servir um projeto de poder do PT, esses fatos são históricos, pode vir ao tribunal e falar, isso não aconteceu, aconteceu sim, todo mundo sabe, tem documento, tem prova, tem depoimento. de não ter sido mais técnico, mais formal, talvez para garantir que essas condenações fossem mantidas? Se você repete alguma coisa da Lava Jato? Eu fui totalmente técnico, eu sempre fui um juiz profissional, veja só o que aconteceu, Rita, os tribunais decidiam, os tribunais em Brasília decidiam que a competência para julgar casos de corrupção era da Justiça Federal ou da Estadual se o crime era de corrupção de agente público estadual. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal muda a jurisprudência e diz, ah, se o dinheiro foi, se tem crime eleitoral, isso é a competência da Justiça Eleitoral. Enfim, é uma mudança de jurisprudência. Você pode até dizer assim, ah, tem argumento para isso, mas tem argumento para o outro lado também. Então, como é que você lá em 2014, quando você está julgando esses casos, em 2015, em 2016, em 2017, você vai vislumbrar que vai ter uma mudança da jurisprudência que vai anular os casos? Aí, assim, não é a culpa de quem? De quem agiu tecnicamente, baseado na legislação e na jurisprudência da época? Ou quem muda a jurisprudência? Ou seja, a gente precisa também de segurança jurídica, isso é muito importante. E não é só nos tribunais, a gente precisa de segurança jurídica na nossa vida. Hoje, um dos fatores que dificultam os investimentos no país é a falta de segurança jurídica por conta dessas mudanças a todo momento. Você pode ter certeza, o trabalho feito na Operação Lava Jato, que foi elogiada mundialmente, mundialmente, teve repercussões no mundo inteiro, América Latina e tudo, foi totalmente técnico profissional e profissional e com repercussões importantes. Eu vou colocar aqui um exemplo para você. Como eu falei, estava morando no exterior, estava andando outros dias ali nas ruas de Washington, que eu estou morando na região, passa um rapaz por mim, rapaz por mim, chega e começa a falar assim, olha, eu reconheço você, eu sei quem você é, eu te reconheço. Aí eu dei uma força para ele, porque ele via que eu era alguém que ele conhecia, mas não lembrava o nome. Eu falei, falando num português estranho, aí ficou esclarecido. Ele era de Angola e ele me contou ali que era fã da Operação Lava Jato e que em Angola tinha havido repercussões da Operação Lava Jato, porque uma das empreiteiras brasileiras envolvidas no crime tinha também pago suborno ou feito doação ilegal para o ex-presidente de Angola e aquilo tinha gerado consequências lá. Quando teve a Operação Lava Jato, no mundo, isso eu percorri o mundo, corri para vários países, fui dar palestra, fui conversar, o país estava sendo visto como um exemplo, porque estava fazendo a lição de casa e estava cooperando com outros países para os outros países fazerem a lição de casa deles. Nós temos que ter orgulho da Operação Lava Jato e eu tenho um grande orgulho dela. O senhor falou agora há pouco do projeto sabotado, no início do governo Bolsonaro, que você acompanhou, e que também que saiu para não ser cúmplice de coisa errada. Sem querer cutucar, mas já cutucando, dá para você falar um pouquinho mais do que você identificou que poderia ser coisa errada, que você achou melhor abandonar antes? Esses fatos foram gravados, divulgados. O próprio presidente, há duas semanas atrás, deu uma declaração, ele falando, ele falou literalmente, olha, eu queria ter demitido o Moro antes, não fiz, porque ele é muito popular, mas ele não me protegia, e nem a minha família de investigações da Receita Federal, do COAF, ou seja, está muito claro o que o presidente queria que eu fizesse, mas eu não me dispunha a fazer isso, eu não entrei no governo para proteger o presidente ou a família dele de investigações, eu entrei no governo, sim, para fazer o meu trabalho, e o meu trabalho era o trabalho que eu tinha me comprometido desde a Lava Jato com a população brasileira, aplicar a lei, melhorar a lei contra a corrupção, combater o crime organizado, combater a criminalidade violenta, eu não vou proteger gente que faz coisa errada, qual a investigação que existe em relação lá ao presidente e a família dele? É a história da rachadinha, é você se apropriar do salário do servidor que você nomeou, isso é coisa errada, isso é como você contratar alguém e você ficar com metade do salário, e às vezes essa pessoa nem vai trabalhar, às vezes é uma pura apropriação de dinheiro público, ou seja, isso tem que ser investigado, se é culpado ou não é culpado, quem vai dizer são as instituições, agora, ministro da justiça que se preze a proteger qualquer pessoa de investigação, está fazendo coisa errada, aí tem que mudar o nome, não pode ser mais ministro da justiça, tem que ser ministro de alguma outra coisa. A gente viu durante a campanha eleitoral de 2018, muitos eleitores do presidente Bolsonaro que ouviam as suas declarações, algumas até de tapafúrdia, eu diria, e diziam assim, não, a gente vai votar nesse candidato porque ele não vai fazer isso, ele está falando, mas ele não vai fazer. E depois o presidente manteve aquele perfil que ele tinha durante a campanha. O senhor sabia do perfil do presidente Bolsonaro desde o início, sabia como ele era, quais eram as opiniões dele sobre vários temas, meio ambiente, o tema dos costumes, da cultura e etc. O senhor também achava que ele não faria o governo que disse que faria? O senhor acha que foi um pouco ingênuo em relação ao presidente Bolsonaro? Olha, voltando nossos relógios para 2018, não pensem na imagem que vocês têm do presidente hoje, até uma imagem. Em 2018, ele foi eleito pela grande maioria dos brasileiros. Mas eles já falaram exatamente o que falam hoje, em relação a vários temas. Esses brasileiros que votaram no presidente não são cúmplices de coisa errada. Eles entenderam que era a melhor alternativa, porque a outra alternativa era simplesmente abençoar a corrupção do governo do PT, não era aceitável, e as pessoas acreditavam que pelo menos tinha uma chance de dar certo. eu aceitei ser ministro da justiça e a minha pauta é uma pauta diferente da do presidente. Alguns pontos de convergência, combate vigoroso ao crime, sem bang bang, isso eu nunca defendi. Nunca você vai encontrar uma declaração minha defendendo que para você combater o crime tem que ficar matando gente. Não, pelo contrário, você tem que aplicar a lei. Se alguém cometer um crime tem que ser julgado e tem que sofrer a pena de prisão. E ela tem que funcionar, você tem que até buscar reabilitar a pessoa. Então, eu nunca me comprometi com essas pautas extremas do presidente. Muita gente até dizia, Rita, que muita gente me disse que viu com alívio quando eu aceitei porque achou que eu poderia atuar ali como um anteparo para o presidente em relação aos excessos. O próprio ministro Fux declarou isso num livro publicamente que viu com alívio que eu estaria ali defendendo o rule of law a minha posição dentro ali do governo. E foi o que eu fui fazendo durante todo esse tempo. Agora, chegou um momento que o presidente me atropelou. Meio ambiente, eu nunca fui favorável ao desmantelamento do IBAMA, do ICMBio, ou esse discurso que não funciona em relação à Amazônia. Nós temos, sim, que buscar desenvolvimento sustentável para a região, agora a gente tem que proteger, sim, a floresta contra a destruição ilegal. Isso é importante porque a gente está sendo pintado lá fora como vilão ambiental do mundo. A gente fica preocupado até com os filmes de Hollywood. Os filmes de Hollywood normalmente escolhem vilões. Daqui a pouco vai ter brasileiro lá pintado como vilão por conta do discurso do presidente e do aumento do desmatamento. Ou seja, a gente tem, sim, que buscar desenvolvimento sustentável para a população que vive na região amazônica, que ela cresceu muito e as pessoas têm as suas expectativas e têm que ter as suas oportunidades. Do mesmo lado, a gente tem que ter, sim, proteção da floresta contra a destruição ilegal. E as duas coisas não são incompatíveis. O Brasil pode ser tanto o celeiro do mundo, que a gente já tem uma agricultura extremamente robusta, como pode ser a liderança do mundo contra a destruição do meio ambiente. A liderança do mundo num cenário de preocupação contra a mudança climática. Você imagina o que isso potencializa o papel do Brasil perante a comunidade internacional. Nós devíamos estar liderando ao invés disso por conta do atual governo. Nós somos o patinho feio nesse tema na ordem mundial. Eu já queria entrar, Daniel, se tu me permitir, em dois temas relacionados à Amazônia, só para a gente finalizar aqui esse tópico. O marco temporal, eu queria saber sua opinião, e a mineração em terras indígenas, como é que se avalia isso, que são dois temas de extrema importância para a nossa região e que estão na ordem do dia nesse momento. Essa questão do marco temporal, existe um parecer jurídico feito lá pela AGU, ainda na época do governo Temer, em que se discute essa questão. Isso está sendo discutido lá perante o Supremo Tribunal Federal. Sobre essa questão da demarcação de terras indígenas, qual que é a minha opinião, Rita? Nós temos que considerar todos os interesses e direitos envolvidos. Os povos indígenas têm reivindicações legítimas, às vezes envolvem áreas que já estão ocupadas até há muito tempo, por pessoas, pessoas comuns. às vezes até existem cidades construídas em áreas que são reivindicadas. Então, isso tem que ser solucionado de alguma maneira que respeite tanto o direito dos povos indígenas como também daquelas pessoas que já ocupam esses locais, eventualmente resolvendo um ou outro com algum direito à indenização. Agora, o que eu acho importante nessa temática dos povos indígenas? Primeiro, a gente tem que respeitar a cultura e a tradição deles. E encontrar formas também, e isso depende deles mesmo, eles têm que ter essa autonomia, eles têm que ter essa decisão de como eles querem conduzir a sua vida, inclusive para evitar se tornar dependentes exclusivamente do Estado. Ou seja, nós temos que respeitar a autonomia dos povos indígenas. Eu acho que esse é o ponto fundamental. favorável ao marco temporal? A sua ideia, o juiz Sérgio Moro é favorável? Veja, isso que eu mencionei agora, essa é uma discussão jurídica que está tendo no Supremo Tribunal Federal, e eu parto do pressuposto que essas discussões, para além desses critérios absolutos, têm partido o pressuposto seguinte, a direitos dos povos indígenas têm que ser respeitados, às vezes existem terras que já são ocupadas, às vezes por mais de 50 anos, por pessoas que vivem naquele local. Então, muitas vezes a gente tem que resolver isso aí de uma maneira de indenização, de um lado ou de outro. O importante é a gente evitar que essa polarização que contamina o país, Lula, Bolsonaro, evite que a gente tome uma decisão racional, porque isso não diz respeito a eles, isso diz respeito às pessoas envolvidas, e todo mundo merece consideração e respeito. Ali no Ministério da Justiça, estava na torçada da Polícia Federal, que tem uma atuação muito forte de comando e controle na Amazônia. Para a Amazônia, para desenvolver então a região, indo além de comando e controle, o que você imagina para a região que gera emprego, gera renda? Existem diversas propostas interessantes. Esses dias eu participava de uma reunião da RAPS, em que foram apresentadas algumas discussões. Outro tempo eu fui ouvir um idealizador desses fundos importantes de investimento para a região. o que tem, a gente tem que ter presente, Daniel, que existe muito interesse do mundo em cima da Amazônia, e a gente tem que usar isso em favor do Brasil, não com aquele discurso equivocado de que a Amazônia é o nosso refém. Nós sequestramos a Amazônia, então, se não nos pagarem, nós vamos destruir a floresta. Isso é um discurso imbecil. No fundo, o que a gente tem que colocar? Olha, a floresta Amazônica é um tesouro verde, num cenário de preocupação de mudança climática. A gente tem que buscar formas de desenvolvimento sustentável e também de coibição de ilegalidade. Para esse desenvolvimento sustentável, há uma série de possibilidades de projetos, exploração de áreas com reflorestamentos já degradados, que eventualmente a gente pode combinar tanto a restauração da floresta nativa como com alguma exploração comercial. A gente pode pensar em turismo, tecnologia, e tem muito dinheiro do mundo que quer vir ao Brasil para esse desenvolvimento sustentável. Um dos exemplos é o Fundo Amazônia, que tem dinheiro estrangeiro que está bloqueado porque o governo tem uma política equivocada, mas isso pode ser potencializado muito com outros fundos ou mesmo esse fundo porque as pessoas querem, estão olhando para a Amazônia e querem ajudar a comunidade internacional. A gente tem que usar isso a nosso favor, não só países, mas o setor privado. Eu vou te contar que eu estava trabalhando no setor privado, antes de colocar meu nome aqui à disposição, e um dos discursos comuns era, olha, a gente não consegue investir no Brasil porque a gente tem que ficar explicando por que o Brasil está ou não está destruindo a floresta, qual que é a política ambiental do governo. Ou seja, nós temos uma política de destruição, um discurso que é equivocado, isso não vai, não nos ajuda no desenvolvimento não só da Amazônia, mas do próprio país. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, criar fundos relacionados a esse desenvolvimento. Existe esse agora mercado de carbono em desenvolvimento que pode ser também uma saída importante para a preservação ambiental e tem muita área na região que pode ser utilizada sem a degradação, sem a destruição ilegal da floresta. O senhor foi procurado, comenta-se, que o senhor estaria em uma conversa com o ex-presidente Michel Temer, já ouviu-se falar também, o PSDB tem divulgado que o presidente do PSDB chegou a falar que o senhor seria um excelente vice. Então, está borbulhando aí as conversas de bastidores. E aí, com base nisso, eu queria saber se o senhor aceitaria abrir mão da candidatura à presidência para ser vice numa chapa, digamos assim, da chamada terceira via? Bem, veja só, eu acho que o país está com risco grande nas eleições do próximo ano. As pessoas podem ter opiniões diversas em relação a isso, eu respeito, mas as duas alternativas que se apresentam nos extremos são muito ruins. Um é um governo que não deu certo hoje e outro é um governo que não deu certo no passado. Ambos têm problemas com a ética, ambos têm problemas com a economia. O governo do PT teve mensalão, petrolão e acabou em recessão. Até rimou, né? Mas o... E o governo atual teve rachadinha, tem agora esse tal de orçamento secreto e também nos entrega uma recessão. Além de que envolvem pessoas com planos um pouco radicais para o país. Um é um projeto de família, o outro é um projeto de partido. Não é bom para o país, sabe? Nesse cenário, eu coloquei o meu nome à disposição, eu tenho conversado com outros potenciais candidatos alternativos, não utilizo essa expressão terceira via, que eu acho equivocada, e o que eu tenho dito é que nós temos que nos unir. Não contra um inimigo comum, porque eu também não acredito nesse negócio de política amigo-inimigo. Vamos tirar isso do nosso vocabulário e vamos falar que no máximo a gente tem adversário, não inimigo. Inimigo é fazer o jogo da polarização. Isso é errado. Então nós temos que nos unir para construir um projeto de país que vença esses extremos e gere prosperidade para os brasileiros e brasileiras. Então esse é o foco. Nessa perspectiva do diálogo, em algum momento a gente tem que se unir. A união, a meu ver, tem que ser feita em relação ao candidato com melhores chances. E normalmente quem aponta isso é a pesquisa. Os que a pesquisa tem apontado, desde que eu coloquei o meu nome à disposição, é que, em princípio, a minha posição seria mais vantajosa, seria a posição com mais chances de derrotar esses extremos. Então, não faria sentido nesse cenário essa proposta, essa afirmação que fez lá o presidente do PSDB. Eu respeito o Bruno Araújo, é um grande político brasileiro, mas ele não foi muito feliz nessa afirmação. Claro que aí existe o contexto do partido dele e é natural, cada um que, ou cada partido tem a possibilidade de colocar as suas opções e quem vai decidir isso é o eleitor, que vai ser o soberano. Eu também não acredito que as eleições a gente chegue com um quadro dessa maneira lá em outubro de 2022. Eu imagino que o brasileiro tenha vocação para suicídio, para escolher um desses dois extremos. o senhor acabou de ser colocado uma pesquisa da data folha que o senhor aparece no terceiro lugar com nove e me chama a atenção que nessa pesquisa o senhor tem uma rejeição em torno de 60. Como é que o senhor avalia esses números? Eles lhe surpreendem? Já eram esperados? Eu não me preocupo muito com pesquisa nessa altura não, Rita, porque outra pesquisa que saiu dias atrás me deu com rejeição de 19, muito abaixo da rejeição desses extremos. Então, assim, qual que é o foco agora, Daniel Rita? É fazer o projeto. Eu chamei o Afonso Celso Pastore que é um economista renomado. Nós estamos discutindo economia, como controlar a inflação, como reduzir os juros, como retomar as condições necessárias para o crescimento econômico, com emprego, com aumento de renda. Temos um plano, então, informação, um plano de erradicação da pobreza que vai ser a nossa força nacional de erradicação da pobreza. Nós estamos com essa preocupação com a preservação ambiental. A gente tem que pensar hoje no futuro, no futuro da energia renovável, do mundo digital, da economia verde, biocombustível, hidrogênio verde. A gente não tem que estar preocupado com o número de pesquisa, não. Não é esse momento, entendeu? Se a gente faz a coisa certa, se a gente é convincente, se a gente consegue apresentar que a gente tem credibilidade, as coisas vêm naturalmente. Agora, sobre essa informação que circulou hoje do ex-presidente Michel Temer, que foi procurado por um interlocutor e que ainda não sabe se é a hora, mas que deve ter uma conversa em breve com o Sérgio Boro. A gente está falando com você, então, já tem alguma... A gente tem conversado com todo mundo, basicamente, do mundo político, tá? Agora, deixar bem claro, o nosso foco é ter um projeto consistente para melhorar a vida das pessoas, mas a gente não abdica dos nossos princípios, dos nossos valores, incluindo o combate à corrupção, inclusive limites a qualquer espécie de diálogo, certo? E isso vale para todo mundo, certo? Não tem nada agendado com o ex-presidente, tá? Agora, para a construção, o diálogo é sempre fundamental. Quer que a pessoa concorde ou quer que a pessoa não concorde com você? Então, dialogar é sempre possível, isso é importante, porque a política é a arte do diálogo, basicamente. Qual é o limite desse diálogo? Porque, olha, o limite... da Temer foi investigado, né? O limite foi dado, mostrado pelos outros governos, o que aconteceu? Governo PT, Mensalão, Petrolão, em prol da governabilidade, né? O que que a governabilidade do PT nos entregou? Recessão, em 2014, 2016. Governo atual, rachadinha, orçamento secreto. Governabilidade, o que que ele nos entrega? Recessão. Ou seja, transgressões éticas, cometimento de crimes para conseguir apoio político leva o país a um beco sem saída. Isso posso assegurar para vocês que não faz parte do nosso projeto. Seria a própria negação da minha natureza admitir qualquer coisa dessa espécie. Isso não vai acontecer. Jamais. Então, esse é um limite, por exemplo, muito claro. A gente não vai sacrificar os nossos princípios, os nossos valores, que não são só meus, são os brasileiros. Todo mundo que é gente honesta no governo, nos tribunais, no parlamento. A gente não vai sacrificar isso a pretexto de uma falsa governabilidade que gera a recessão no final. A gente fala um pouquinho da agenda local. Uma das primeiras atitudes do governo estadual, do governo Pedro Bravário, quando assumiu a gestão, foi convocar a Força Nacional. E hoje, aqui no Estado do Podemos, nós temos o deputado estadual Igor Normando. O que você pode falar sobre eventual diálogo aqui no Pará, de possível apoio? e também se você já tem uma data prevista, você está percorrendo o país para o lançamento do livro. Então, acho que já deve estar pensando em alguma coisa para vir a Belém também. É verdade. Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda do livro. Estou lançando esse livro Sérgio Moro contra o Sistema da Corrupção. O nosso lançamento inicial agora desse ano foi em quatro capitais, Curitiba, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro. Ano que vem, a gente deve rodar o país para apresentar o projeto no próximo ano. Mas também vou aproveitar e lançar o livro. Devo ir para Belém, devo ir para outras cidades, Altamira, outras cidades aí da região do Pará. O Pará é um estado bastante interessante. Eu já estive aí como ministro. Nós ajudamos o Pará por mais de uma oportunidade. Nós enviamos a Força Nacional que havia um aumento da criminalidade e houve uma solicitação e a gente resolveu atender. Depois houve uma emergência que vocês devem, certamente se recordam, em Altamira. Foi um massacre de presos lá, acho que foi em julho ou junho de 2019, um acontecimento muito triste, com presos lá sendo degolados por outra facção. Isso não pode acontecer. Eu sou muito claro contra isso, no assassinato. Pena de prisão é uma coisa, assassinato na prisão é intolerável. A gente criou uma força de intervenção penitenciária federal que era composta por policiais penitenciários federais e policiais penitenciários trazidos de outros estados, que outros estados também ajudaram bastante. A gente enviou para o Pará para controlar a situação lá em Altamira e depois deslocou eles para o complexo prisional de Santa Isabel, na região metropolitana do Pará. E eles fizeram um trabalho magnífico aí, eles controlaram. O presídio estava, eu fui visitar, eu falei com o juiz da execução, o juiz da execução fantástico aí que cuidava desses casos, aí ele me dizia o seguinte, olha, ele e os promotores, o presídio estava dominado pelo crime organizado, os agentes nem entravam, os agentes penitenciários, eles deixavam a comida ali na porta e eram os próprios presos, os líderes do crime organizado que pegavam a comida e distribuíam. Celas com portas quebradas, um caos completo. E quem está lá dentro acaba continuando sendo vítima, porque quem ganha no crime organizado são as lideranças, em geral, os outros não ganham nada muito não. A força foi lá, retomou o controle do presídio, restabeleceu a disciplina e aquilo começou a ser, a funcionar como um presídio deve funcionar, com chance de reabilitação dos presos, com chance de recuperação, para cumprir a pena, de uma maneira mais digna, sem estar dominado pelo crime organizado. Quando a gente fez essa intervenção, isso foi interessante, logo nos meses seguintes, teve uma queda abrupta dos indicadores criminais, dos principais indicadores criminais na região metropolitana de Belém e de Belém, a demonstrar a associação do descontrole do sistema prisional com os crimes que acontecem lá fora. E, além disso, a gente mandou, naquele projeto Em Frente Brasil, a Força Nacional e também a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a nossa inteligência do Ministério da Justiça, para a Narindeua, também com reflexos importantes na queda dos índices criminais. Eu sei que as pessoas que me ouvem ou assistem vão olhar, puxa, mas a segurança pública ainda está muito ruim. É verdade. Você não tem ainda aquela segurança pública, aquela satisfação de você sair na rua sem aquela sensação de insegurança. Mas eu posso te dizer o seguinte, essa e outras políticas públicas do Ministério da Justiça, na época da minha gestão, melhoraram o quadro. Muito ainda, quem, não necessário, mas eu não pude permanecer no Ministério da Justiça pelas razões aqui que já falei. Eu posso perguntar, Daniel? Claro. Eu queria saber o seguinte, o senhor falou que não é adepto de medidas extremas como o atual presidente, mas no seu programa, no seu projeto de lei anticrime, tinha a proposta do excludente de licitude, a pessoa apresentava ela de uma maneira diferente. o senhor não acha que esse ponto ali era um pouco extremado? Rita, essa é uma boa pergunta, sabe? É oportuno poder explicar isso aí. O que o presidente queria e o que ele quer é uma norma que estabelece o seguinte, se um policial matar alguém em uma situação de confronto ou de aparente confronto, ou simplesmente matar alguém, ele não é responsabilizado? Isso é uma proposta extremista. É isso que ele queria. Foi uma promessa de campanha dele. Não, ele não chegou a prometer isso literalmente, mas é o que ele quer. Eu ouvi uma proposta aqui em Belém. Ele prometeu isso. Eu nunca tinha ouvido isso, mas é uma proposta com a qual eu não concordo e é uma proposta extrema. Aí, quando a gente fez o projeto anticrime, tinha um monte de coisa, combate com a opção, programa lá de whistleblower, aumento de confisco de bens de grandes traficantes de drogas, muita coisa importante. Nós inserimos uma norma dizendo o seguinte, numa situação de legítima defesa, se houver um excesso e esse excesso for decorrente de uma situação de violenta emoção, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Rita, você pode procurar no artigo 33 do Código Penal Português, que, por sua vez, é uma cópia do artigo 33 do Código Penal Alemão e você vai encontrar uma norma com o idêntico teor. Nós copiamos, recortamos e copiamos. Ou seja, é uma norma que consta nos códigos penais dos países civilizados. E não é uma carta branca para matar. Primeiro, só valeria numa situação de legítima defesa se houve um excesso e se houvesse aquela situação específica. Isso foi posto, porque não era extremo, porque era necessário também segurar o presidente. Isso foi para o Congresso. O Congresso não aprovou e a gente não insistiu nessa norma durante a aprovação. Eu não concordo... Você provou uma norma parecida? Oi? Eu acho que não é prioridade. Agora, sim, eu também não concordo da gente vilanizar o policial. A grande maioria dos policiais, quase totalidade, são pessoas honestas que colocam aí a sua vida em risco para servir e proteger a população. Acontece, eventualmente, alguns incidentes e eles têm que ser apurados rigorosamente. E se houve ali má conduta do policial, ele tem que ser punido. Agora, essa norma nem era para policial. A base, o exemplo desse caso, era aquela situação da... contra a Ana Hickman, aquela atriz, que uma pessoa tentou matar um fã deslocado, um cunhado dela reagiu, acabou rendendo o agressor e esse cunhado acabou matando o agressor com algum excesso, com excesso mesmo. Ele foi até absolvido no júri, mas o júri não ia condená-lo também, entendeu? Num caso desse. Essa norma, basicamente, era para esse tipo de situação. Não tem nada a ver com bala perdida, tiroteio, bang bang, ou policial ou qualquer outra pessoa matando alguém gratuitamente. Não era em definitivo e veja, eu sou um juiz, tenho 22 anos de magistratura, o combate à corrupção e tudo que eu defendi na vida é império da lei, é rule of law, jamais aceitaria qualquer proposta que validasse assassinato legal. E aqui no Pará, que eu acabei só para a gente retomar, existe algum diálogo? Você conhece um pouco do cenário político local? Olha, eu conheço... Não, eu preciso visitar o Pará, conversar com o partido aí, com os outros atores relevantes da região, seria muito prematuro eu fazer alguma afirmação. Eu acho que o Estado, o Podemos, a gente está com essa política de agregar grandes nomes ao partido, chamamos recentemente o General Santos Cruz, que é um herói dentro do... um exemplo dentro do do Exército, ele foi um dos poucos generais que se envolveu num combate real, ele é considerado um exemplo também pela ONU, ele foi depender tropas da ONU na pacificação do Congo, isso eu vi com meus próprios olhos quando o conheci, ele era frequentemente chamado pelas Nações Unidas para dar palestras e cursos para comandantes de força de pacificação, chamamos ele, ele ingressou no partido, eu fiz questão de dizer, olha, isso não significa as forças armadas ingressando no nosso projeto, que as forças armadas são uma instituição e não se mistura com a política, política, mas isso significa um grande general com uma carreira militar consagrada, agora na reserva, e assim ele pode vir, agora na reserva e que também tem ficha importante de prestação de serviço civil e que também teve uma postura íntegra durante o governo do presidente, ele saiu até antes do que eu, quem tem dificuldade ali para ficar dentro desse governo, ele saiu e veio para o Podemos, motivo de orgulho para nós. Recentemente também veio lá o Deltan Delagnol, procurador da Lava Jato, que se destacou, sim, no combate à corrupção, ou seja, nós estamos formando um time, grande time, para essas, para o próximo ano, e certamente a gente vai encontrar, vamos conversar com as pessoas do Pará para ver o que elas aspiram para o Estado delas. Aqui no Pará o Podemos está na base de apoio do governador Helder Barbalho. É um caminho, o governador, o senhor gostaria de ter o MDB como um palanque para a sua campanha aqui no Pará? Essa é uma questão que tem que ser previamente discutida internamente ali no Podemos e por mim, com o partido local. nós estamos procurando pessoas do perfil que mencionei, mas é muito cedo a gente fazer qualquer afirmação em relação à política local. Eu tenho que respeitar o partido local e nós precisamos conversar primeiro. Então, eu até peço desculpas aí, Rita, mas eu não tenho condições de lhe responder esse ponto. O senhor falou sobre o Exército ser uma instituição e sobre essa separação do Exército das atividades políticas. Como é que o senhor avalia a atividade política de procuradores, promotores e juízes? E tem um projeto que fala numa quarentena. Como é que se faz sua avaliação e qual a sua posição sobre isso? Olha, na verdade, é muito claro. Pessoas tentam dizer que a gente fez política durante o Lava Jato e a gente não fez. A gente aplicou a lei. Quem recebeu o suborno ou quem pagou o suborno foi processado, foi acusado e vários foram condenados. eu também absorvi. Se você não tinha prova, em alguns casos eu absorvi. Eu absorvi quase 30% dos casos que eu entendi que não tinha prova suficiente dos crimes. Porque esse é um cuidado que tem que ter todo juiz criminal. Às vezes, daí a pessoa fala assim, ah, isso é criminalização da política. O cara recebeu o suborno, o cara tem uma conta na Suíça, lá com milhões de dólares que ele recebeu, que veio no contrato do Petrobras, daí ele é processado, condenado e fala lá que ele, a política foi criminalizada. Ah, não dá, né? Essas coisas assim não fazem o menor sentido. Ou seja, você tem que se defender demonstrando ali que você é inocente ou você demonstrando que a acusação não tem prova suficiente para que você seja condenado. não adianta vir com a historinha de que você é um político e você é imune à lei. Na Lava Jato a gente não acolhia isso. Então, nunca teve ali política durante a Operação Lava Jato. Eu, veja, fui juiz 22 anos. Saí, deixei de ser juiz para ser ministro, porque acreditava que poderia ali fazer algo importante durante o governo. E teria feito muito mais do que eu fiz e fiz coisas importantes. Até a gente mencionou aqui como o Ministério da Justiça ajudou o Pará durante a minha gestão e como a gente obteve bons resultados no combate ao crime organizado e no combate à criminalidade violenta. Não pude fazer mais porque no resto eu fui sabotado pelo Presidente da República. E aí fica muito difícil. Como é que o ministro vai ter poder sendo sabotado pelo Presidente da República? E eu fui e agora estou indo, sim, agora estou indo para a política. Porque como ministro eu também me via como uma pessoa técnica. Estava lá para fazer uma gestão técnica. E eu era considerado como tal. Assim como na época o ministro Paulo Guedes. Agora não. Agora eu coloquei claramente. Estou indo para a política. Tanto que eu estou falando que não vou dizer para a população, não vou enganar a população dizendo não sou político hoje. Hoje, sim, eu entrei na política. E nós vamos valorizar a política. Nós temos que melhorar a nossa política porque é isso que merecem as pessoas. Mas na época ninguém fez política. Tampouco o fez o procurador Deltan. O procurador Deltan agora largou o Ministério Público. Ou seja, você tem um divisor de águas. Uma coisa é o procurador Deltan. Outra coisa agora é ele ingressando na política. Agora ele carrega, sim, os méritos da carreira pública dele como promotor. Um procurador que foi corajoso, que foi valente contra esse sistema da corrupção. Moro, como é que você avalia aí para o próximo ano, então, como é que vai ser? A gente está caminhando já para o final. A gente já está com vários tempos explorados. A sua avaliação sobre como deve ser a atuação da STF agora em 2022, do TSE, também, que teve vários episódios aí ao longo do ano. E também um comentário sobre o André Mendonça, que tomou posse hoje no STF. Olha, o judiciário, ele é um poder importante para o nosso país, a gente tem que valorizar as instituições. O presidente do STF, como eu disse, é uma pessoa que eu respeito bastante, espero que o STF possa retomar o rumo de ter uma atuação mais incisiva contra a corrupção e interromper esse ciclo de anulações de decisões judiciais. Uma das propostas, algo que me proponho, nós precisamos pensar no futuro nas nomeações do Supremo e colocar pessoas que sejam extremamente, estritamente comprometidas com o combate à corrupção. Legalistas, sim, rule of law, império da lei, mas precisam ter pessoas sensíveis à importância que é para um país, para o país poder se desenvolver o combate à corrupção. Agora, tem outras coisas igualmente importantes, Daniel. Eu tenho defendido, tenho falado, olha, a gente vai criar, um pouco inspirado até na Lava Jato, vamos criar uma força nacional de erradicação da pobreza. Eu acho que isso é uma das chagas fundamentais. A gente não pode ficar focando tanto assim no combate à corrupção. Ele é importante, sim, mas tem outros objetivos. Ao lado da gente retomar o crescimento econômico, diminuir a inflação e diminuir os juros e retomar o emprego, a gente tem que ter uma política pública específica de combate à pobreza. O que eu vim propor, tenho falado, é uma espécie de uma força nacional, que seria no formato de uma agência nacional. A gente vê essas agências, Anvisa, Anatel, tem lá em Brasília, que tem um formato diferente, mas a gente ia criar uma agência com a missão específica de coordenar o combate à pobreza, erradicar a pobreza no Brasil, a partir ali de Brasília, mas trabalhando em todo o território nacional. Ao invés da gente criar uma burocracia nova, ao invés da gente ter cursos com concursos, novos cargos, a ideia da Força Tareça é trazer os melhores dos melhores dos vários ministérios e também das várias unidades da federação, para a gente ter lá um grupo de elite. Claro que é algo muito maior do que a Lava Jato, claro que a estrutura tem que ser muito maior. Mas o que a gente tem conversado com especialistas é o seguinte, esses programas de transferência de renda, Bolsa Família, antes era o Bolsa Escola, e agora o Auxílio Brasil, eles são importantes, porque as pessoas estão sofrendo, muitas passando fome, então é preciso dar subsistência para essas pessoas. Mas não são esses programas que conseguem resgatar as pessoas da armadilha da pobreza, ou seja, a gente tem que ter políticas públicas focadas, muitas vezes um tratamento de saúde, muitas vezes uma oportunidade de educação, muitas vezes um treinamento técnico profissional, pode ser o que a pessoa precise para conseguir escapar dessa armadilha da pobreza. então a ideia da força-tarefa dessa agência nacional é exatamente essa, ter algo a mais que a gente possa de vez erradicar essa situação lamentável de ter pessoas no Brasil passando grande necessidade, e muitas delas, infelizmente, na região norte do país. Eu tenho uma última pergunta. A gente falou em criminalização da política, política, e é inegável que o senhor foi um ator importante, não para criminalizar a política, mas que reforça um pouco essa ideia dos políticos como corruptos. E agora o senhor está do outro lado. Como tem sido essa experiência de estar nesse lugar? tem sido bem interessante, Rita, eu acho que tem que aproveitar esse período, o projeto é importante que o eleitor tenha alternativas, e a gente tem que tratar isso com muita humildade, embora a gente também pode ter razões para ter uma crescente confiança sobre esse projeto. Mas aproveitar esse momento para também ser uma jornada de crescimento pessoal, dialogar com as pessoas, sejam os políticos ou sejam com todas as outras demais pessoas, tem sido uma experiência muito enriquecedora. A gente tem chamado especialistas para conversar, para montar o nosso programa, e aí tem visto gente falar sobre educação na primeira infância, sobre reforma tributária, sobre leilões e concessões, sobre saúde. Tivemos agora recentemente duas exposições relevantes de grandes especialistas do país sobre a Amazônia, sobre desenvolvimento e sobre também combate ao desmatamento. Próximos dias, esses dias, eu vou participar de um evento no qual é uma avaliação de um projeto de pesquisa, me convidaram para ser da banca, que é para a proteção da floresta amazônica numa visão um pouco diferenciada, com utilização de tecnologia e adaptação do programa vigia do Ministério da Justiça para essa finalidade. Ou seja, eu acho que além do projeto ser importante, a meu ver, para todos, ainda que o leitor não nos escolha, mas que ele possa ter alternativas, entendeu? Ainda assim, existe essa perspectiva da jornada de crescimento pessoal que é enriquecedora. positiva. Alguma meia culpa? Meia culpa do quê? Durante da Lava Jato? Rita, assim, eu tenho orgulho da Lava Jato, eu acho que foi o momento em que o país rompeu a impunidade da grande corrupção e o país avançou. Isso é reconhecido mundialmente. É triste, né, quando um país agora tem esses revezes. é o contrário. O que a gente está vendo é o sistema da corrupção reagindo, colocando, anulando condenações por motivos formais de gente como Eduardo Cunha, Lula, Cabral. Isso é triste. As pessoas têm que responder, se cometeram coisa errada, se cometeram crimes, elas têm que pagar por esses crimes. Isso não é vingança, isso é uma questão de justiça. E um país, se não combate a corrupção, ele não tem como avançar. Então, eu não tenho nenhum problema com a Lava Jato. Pelo contrário, eu tenho um grande orgulho do trabalho que foi feito lá. Sérgio Moro, chegando, sendo candidato, que por enquanto é pré-candidato, num eventual segundo turno, contra quem? E se existe uma ideia, se já existe alguma preferência até, não se escolhe adversário, como está no futebol. Mas isso já deve estar pensando. Daniel, está muito longe, então é muito difícil saber o que vai acontecer. Ainda tem 11 meses, 10 meses, até as eleições. Muita coisa pode acontecer, ainda é muito difícil fazer qualquer previsão. A gente não sabe o que vai acontecer, primeiro turno, segundo turno. E a minha preocupação é ter o projeto, projeto pronto, e apresentar, e conversar com as pessoas. Aí ganhar confiança, e poder conversar. conversar. Enfim, não fico pensando o que está fazendo o atual presidente, o anterior presidente, ou outras pessoas que se apresentam como alternativas. Eu acho que cada um segue o seu caminho. Até o foco, acho que tem que ser mais discutir projeto e programa, do que ficar nessa briga, nessa polarização. Como eu disse, o Brasil não pode ser um campo de batalha entre um governo que não deu certo no passado e um governo que não deu certo no presente. Os brasileiros merecem coisa melhor. Acho que esse tem que ser o ponto. E para isso, a gente tem que ter propósito. Moro, a gente agradece muito o seu tempo, a disponibilidade de conversar comigo, com a Rita, com todos os paraenses, quem nos acompanha na Rádio Liberal, no site Liberal, nas redes sociais. E, para terminar um pouco mais leve, quem é o Moro e se apresente para quem ainda está me conhecendo mais a partir de agora, como então pré-candidato presidente. Obrigado, Daniel. Rita, foi um prazer conversar com vocês, foi um prazer conversar com a audiência do Grupo Li-Liberal. Eu estou sempre à disposição para falar, conversar, discutir essas propostas. Olha, o que eu posso dizer pessoalmente, eu sempre mantive a minha vida privada mais reservada, porque era juiz, depois ministro, acho que não tinha muito a ver colocar isso. Agora, como nessa situação de pré-candidato, a gente sabe que as pessoas querem saber, têm curiosidade e têm direito a saber um pouco mais. Então, eu nasci em Maringá, interior do Paraná, é uma região com predomínio de agricultura, mas também tem uma forte agroindústria. Eu estudei em colégio de freiras e depois estudei em escola pública. Depois fiz direito e ingressei cedo na carreira de juiz. Sou casado há 22 anos com a Rosângela, pessoa que está sempre ao meu lado, pessoa que, para mim, bem, não vamos falar sobre questões de amor aqui, mas claro que amo minha esposa. Tenho dois filhos, dos quais me orgulho muito e sigo em frente agora com esse projeto. Muito obrigado pela oportunidade. Te agradeço. Muito obrigado, então. Obrigada. Obrigado, então. Obrigado. 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 Obrigado.